Você acaba dando um jeito de me dominar, eu não resisto Parece que você foi feito pra me conquistar, ah eu desisto Você sabe que eu acabo te dizendo sim, faz o convite Abala minhas estruturas, faz desmoronar Toda vez que você vem e me faz um carinho Sabe que me leva para o mau caminho Com você adoro tudo e povo de prazer, de prazer A cabeça fica louca de te desejar Minha tristeza vai embora, é só você chegar Sem teu amor, sem teu chá vergonha não dá pra ficar